Bom, o experimento que eu vou realizar hoje é sobre eletrostática. A eletrostática estuda cargas elétricas em repouso. Lembrando que cargas elétricas de sinais iguais se repelem e cargas elétricas de sinais opostos se atraem. O experimento que eu vou estar realizando se chama Versório, do médico inglês William Gilbert. Nós vamos precisar de um suporte, massinha de modelar, um lápis, um canudinho, uma caneta e um pedaço de papel higiênico. Primeiro, nós vamos estar demonstrando os princípios da atração. Vamos pegar o canudinho e gerar atrito, carregando ele com carga negativa. Como a minha mão é carga neutra e o canudinho é carga negativa, ele se atrai. Agora, vamos estar demonstrando o princípio da repulsão. Vamos gerar atrito, carregando a caneta com carga negativa. Como os dois elementos estão carregados com cargas iguais, eles se repelem. Vamos pegar mais um pouco. Deu. Lembrando que esse instrumento foi criado para descobrir se um elemento está carregado com carga negativa ou positiva.